O que? O que? O que foi? Vamos ver o que elas estão vendo. O que você tá vendo? O que você tá vendo, Clarice? Vamos ver o meu quarto. Meu quarto é este. Bem amadinho, graças a Deus. O que você tá vendo? Nada, sabe? Ah não, se isso me parece, eu vou te postar isso. Eu vou te bater. Foi esse o vídeo. Tchau.